Você, você, tá salta, falta aqui, aqui, aqui E o som, o som, bate, bate, volta, volta, volta Não tem mais nada entre o chão e o pé, só o que? Tem certeza que você leva o mundo Tem certeza que não esqueceu nada Eu só sei, eu entendo, eu criado o mundo No seu livro preferido, sem te malta É que eu te vejo em tudo, em cada canto dessa casa Luz pra mim de fazer festa, na cama bagunçada E no nosso banheiro, sempre que ouvir de casa E seu nome, o coração e uma flecha naveçada E eu te vejo em tudo, em cada canto dessa casa Luz pra mim de fazer festa, na cama bagunçada E seu cheiro está grudado em cada roupa que eu usar Você foi em tudo, em cada canto dessa casa E seu cheiro está grudado em cada canto E canta o hino dos cachaceiros Vem a Cagino Aí eu bebo, aí eu bebo Bebo pra caralho Bebo pra caralho Bebo pra caralho Aí eu bebo, aí eu bebo Bebo pra caralho Bebo pra caralho Bebo pra caralho O gringo dos cachaceiros E não fonte cachaça E não fonte clanguelex pra vocês E um dos clássicos desse sempre-alérgio Sherpa! Ito air! Ito air!